Na noite da última sexta-feira, a única marcha foi palco de uma celebração emocionante e unificadora, a Festa da Gratidão. A comunidade escolar se reuniu para um evento que foi uma verdadeira exibição de agradecimento, talento e comunhão. O evento, realizado na quadra poliesportiva da escola, cativou todos os presentes com uma série de apresentações emocionantes. Destaque para a participação dos alunos que, através da música, trouxeram à vida o tema da gratidão. Um dos pontos altos à noite foi o momento de reflexão liderado por Felipe Duarte, que culminou no acendimento simbólico de velas, criando um clima de introspecção e união. Outro momento marcante foi a apresentação da nova proposta bilíngue da escola, um passo inovador na direção da educação inclusiva e avançada. A proposta foi apresentada pelo professor e gestor de inovação educacional, Sheldon Assis. Uma maneira mais interativa, em que o aluno vai ser um protagonista, principalmente, gente, aulas em inglês, não aulas de inglês. Será um modelo em que o aluno será desafiado cotidianamente a aprender o inglês de maneira lúdica, de maneira gamificada, divertida, e que verdadeiramente isso faça significado para ele e que ele possa, de certa maneira, aprender de verdade o inglês. Não aquele inglês gramatical, obrigatoriamente, mas o inglês de conversação, que ele possa realmente sair para o mundo aprendendo inglês. Além das apresentações, a noite foi enriquecida com sorteios de brindes, aumentando a alegria e a expectativa dos participantes. Desde material didático a fardamento escolar, os prêmios adicionaram uma camada extra de entusiasmo ao evento. A festa da gratidão deixou na comunidade da única master um sentimento de orgulho, conexão e, acima de tudo, profunda gratidão. Nós estamos procurando a cada dia mais uma sintonia fina com esse novo mundo. E essa data passa a integrar o nosso calendário. Então, no próximo ano, no dia 1º de dezembro, nós estaremos comemorando o Dia da Gratidão. E eu gostaria que a comunidade viesse em peso para cá para que a gente pudesse fazer uma corrente bem forte em prol daqueles que a gente ama e daqueles que a gente precisa aprender a amar. A escola, tudo que faz é com muito amor. E a grande novidade da gente já para 2024 é exatamente um passo à frente para que a gente possa melhorar a aprendizagem dessa meninada de uma forma interdisciplinar, transdisciplinar, através de projetos. E o grande projeto agora para 2024 é a chegada do bilingue com força total. Então, a minha gratidão a todos, assim, aqueles que realmente acompanham o nosso trabalho, que nos abraçam no dia a dia, porque isso é que é importante para mim.